Boa noite, Dona Ingrid! Ai, filha. Ai, não grita. Ai, tô com muita dor de cabeça. Ô, mãe, filha, desculpa. Dor de cabeça, é? Já tomou um remedinho, não? Ai, filha, que remedinho. Você acha que adianta algum remédio com a chateação, um aborrecimento que seu pai me tá com aquele de maldito, aquele de cavalinhos? Ih, já vi que essa jaqueca tem nome. É seu Leandro. Cara, não quer deitar, não? Não é melhor, mãe? Não, fui. Tá bem, já fiquei um tempo deitada. Boa noite, Miguel. A estrela da alva, maravilhosa. Dá uma voltinha. Da alva, querida, vem cá. Diz que eu tô com sorte, que ainda tem um pouquinho daquele feijão no fundo da panela, aquele que só você sabe fazer, tem? Claro que tem, Miguel. Eu sempre guardo, você que não come mais. É verdade, mas hoje eu vou comer, viu? Porque eu já tô morrendo de fome, sabe de quê? De arroz, feijão, bife com batata frita. Não necessariamente essa ordem. Claro, tudo da da alva, né? Dá mais um pratinho legal pra ele, não? Porque esse menino deve estar cansado de comer sanduíche, pastel, empada, e sei mais o quê lá daquele hospital. O corpo deve estar pedindo uma comida de verdade. Claro, dona Ingrid, vou fazer, tá? Já trago, Miguel. Obrigado, minha flor. Obrigada. Vem cá, filho, vem cá, vem cá. Oi? Senta aqui com a mamãe. Senta com a mamãe. Você não acha que tá administrando mal o seu tempo? Meu tempo? Que tempo, mãe? Não tem tempo. O tempo que eu tenho, eu tô no hospital, eu tô voltando pra casa pra descansar. Mas é disso que eu tô falando. Você fica dividindo o seu tempo entre aquela maluquice da Renata, a doença da Luciana, e essas poucas horas que você pode dormir. Você acha que isso é vida? Mãe, é minha vida, né? Porque, olha só, vamos pensar, olha, a Luciana é minha paciente no hospital, a Renata é minha namorada. E as poucas horas que eu tenho, são as poucas horas que eu tenho mesmo pra descansar. Dona Ingrid, você tá reclamando exatamente do quê? Fala, fala, fala. Filho, disso, disso, dessas horas todas, dessa obsessão, você fica horas a fim do lado da Luciana, controlando cada suspiro, cada lamento. Mãe, a Luciana é namorada do meu irmão. É uma amiga muito querida, e mesmo que eu não fosse, é uma paciente num estado muito delicado, lá no hospital onde eu trabalho. Que me comove pela pouquidade dela, me comove pela vontade de viver, e também pelo otimismo de toda a equipe, né? Toda a equipe tá muito otimista na recuperação dela. Vem cá, mas o que você acha que ia ser médico, hein? Ai, filha, desculpa, desculpa. Eu não sei o que é mais ser médico, eu não sei mais nada. Eu sei o que você pode fazer pelo seu irmão. Tentar ajudá-lo, mostrar que ele tá indo pra um caminho sem volta, insistindo em casar com uma mulher condenada. E para com isso, mãe. Mãe, já falei pra você não falar essas coisas, que isso não tem nada, você tá pagando mico. Você não tá condenada, a Luciana não tá invada, nada disso que você costuma falar dela, não. Ela tá se recuperando, e muito bem. E aqueles dois se amam. Se amam, se amam. Mas seu irmão não vai poder ter filhos. Filhos, entendeu? E ele não vai ser feliz antes disso. Seu irmão não vai poder ter uma... uma mulher de verdade. Tem certeza que é enxaqueca mesmo que você tá sentindo? Filho, é enxaqueca, sim. É uma enxaqueca, é uma dor terrível de cabeça. Mas isso não me impede de enxergar o futuro do meu filho, de enxergar essa insistência dele, dessa maluquice. E só você pode ajudá-lo. Você que é irmão, você que é médico, você tem obrigação. Aliás, você é o único que pode fazê-lo mudar de ideia. Você é a única pessoa, filho. Você pode explicar pra ele, como médico, tecnicamente, sem nenhum romantismo, falando a verdade. Mostrando pra ele o abismo em que ele vai se meter, que ele vai cair. Não foi assim que eu fui ensinado por você. Nem pelo meu pai. O que foi? Você perdeu a sua ternura? A maternidade cega, as pessoas, o que que é? Não, filho, deixa eu... Mãe, mãe, deixa eu falar. Se fosse o Jorge naquela cama... Se fosse o Jorge naquela cama e a Luciana estivesse bem, estivesse ótimo, estivesse por aí, pulando de alegria, desfilando pelo mundo, super bem, cheia de sonhos, você ia falar o quê? Você ia dizer pra ela abandonar o seu filho? Você ia dizer, Luciana, arranje outro homem, porque desse aleijado não vai sair nada? Tá aqui, Miguel, eu caprichei pra você, tá? Obrigado, perdi a fome, não quero mais, desculpa, tá? Inclusive, acho que essa sua enxaqueca deve ser contagiosa, passou pra mim. Por favor, polit Maisimti, não vou comer aqui. Ai... Ai... Ai...